Oi, meus amores! Bom dia, meninas e meninas! Meninas, fez frio, né? E eu lavei bastante cobertor e daí eu gosto de organizar bem organizadinho no guarda-roupa. Aqui, gente, são as cobertinhas dos meus cachorrinhos, essas duas aqui. E a galinha começou a gritar ali porque ela botou ovo, tá? Então, eu tava aqui dobrando as minhas cobertas e eu vim dividir aqui com vocês uma ideia, tá? E mostrar pra vocês como que eu dobro os meus cobertores. Canal Vida e Arte da Cida Bueno. Vou trazer uma dicasinha aqui pra vocês. Eu acho que tem meninas que conhecem, tem meninas que não conhecem. Então, essa misturinha, eu já tenho feito ela aí no meu canal, que eu ensinei você a economizar o amaciante down. Não jogar mais down na máquina, gente. Vai lá e pesquisa aí no canal Vida e Arte da Cida Bueno, que eu tenho aqui essa mega dicasinha. Gente, até nas cobertinhas dos meus cachorrinhos eu ponho. Por quê? Porque eu quero guardar os meus cobertores cheirosinhos e bem bonitinhos. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu dobro e deixo eles assim, ó. Aqui pode cair, não solta, tá vendo? E se eu quiser colocar uma capinha aqui, vira uma almofadinha. Então, sempre a gente tem um cobertorzinho quando tá frio aqui pela sala, porque meu marido gosta de vir deitar aqui, né? Porque eu fico lá com o ar ligado direto, gente. Devido ao meu problema que, né, tô na menopausa. Aí tem os meus calorões. Então, eu lavei bastante coberta essa semana e eu tava aqui guardando e resolvi gravar esse vídeo mostrando pra vocês como que eu vou dobrar essas cobertas. Então, com aqui a minha misturinha, que vocês sabem que eu uso em tudo, né? E o cheiro é muito bom, gente. Receber uma visita na tua casa, vai lá, pega aquela coberta que você vai dar pra tua visita, chega com a misturinha assim, ó. Cinco minutinhos antes da tua visita entrar no quarto, dá a sensação de que você colocou uma coberta cheirosinha da hora pra ela, certo? Então, bora lá pro abraço. Espero que você goste desse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês como que eu dobro os meus cobertores e os meus edredons, certo, meninas? Presta bem atenção que não dá errado, tá? Então, eu vou ensinar pra você. Olha, você vai pegar o seu cobertor, o meu é de microfibra, tá? Olha como que eu dobrei. Eu faço um quadrado, aí eu venho aqui, meninas, olha. Faz bonitinho aí, você pode dobrar qualquer um. Aí você vem aqui, ó, com essa outra pontinha e abraça essa aqui, ó. Gente, super simples, ó. Fica bonitinho, vai ficar bem organizadinho, né? Lembrando, gente, eu tenho essa caminha aqui na sala porque os quatro eu já tomei conta de tudo. Então, ó, vem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem aqui, né? Fiz o quadrado, ó. Dobrei ao quadrado. Essa é bem grandona, essa de microfibra. Olha, dobrei ao quadrado. Aí o que que você faz? Você vem, ó, com ele até a metade, ó. Aí vem com essa metade aqui e encaixa aqui dentro. Gente, fica mais organizadinho. Olha, isso aqui eu já passei, gente. Eu já lavei esses cobertores. E eu já joguei a minha misturinha quando eles estavam lá no meu varal. Então, bora pra cá. Tem outra grandona aqui também. Gente, eu amo estampa de bicho, né? Olha, essa daqui é de casal. Então, ela é bem grandona. Aí o que que eu vou fazer, ó. Gente, é só uma dicasinha de dona de casa. Coisinha boba que a gente faz, mas que ajuda tanto, né? Dividir as ideias. Porque às vezes a gente dobra assim, normal, né? As pessoas dobram assim, normal. Aí quando você vai puxar lá, a gente se desmonta tudo. E dessa forma aqui, não vai se desmontar mais. Mas eu sou bem detalhista, gente. Sou libriana. Diz que o libriano não gosta de ver nem quadro torto na parede. Se isso é de libra, né? De quem eu não me ligo muito nesses negócios. Mas eu acho que tem tudo a ver. Porque eu sou assim. Não gosto de nada que fica torto. Eu volto lá e faço de novo. Então, olha. Vim até aqui, ó. E venho com essa outra parte, gente. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? E aqui, essas cobertas podem cair tudinho. Que elas não vão se desmoronar. Vamos lá nas cobertinhas. Essas aqui já é dos meus cachorrinhos, tá? Então, gente. Eu lavo. A cada dois, três dias eu lavo as cobertinhas deles. Eu coloco lá no canil pra eles. Mas eles são bem assistidos, gente. Olha. Vou fazer ela bem mais pequenininha, tá? Se quiser fazer pequenininho, você também pode. Tá bom? Ó. Que bonitinho, ó. Dobrou aqui. Tá dando pra ver, gente? Canal Vida e Arte da Cid Buen. Se você já gostou dessa dica, já deixa o seu comentário, tá? Já deixa o seu joinha. Se inscreve no meu canal, se você não for inscrito. E ativa o sininho das notificações, tá? Toda vez que eu postar um videozinho desse tipo de dica, você vai ser notificado. Gente, agora, esses hidredons, cobre-leito, eles são enormes, né? Olha o tamanho disso. Então, bora dobrar ele também. Tá tão cheirosinho, gente. A minha casa... Tem uma amiga minha que me visita, disse que a minha casa tem cheiro de casa de rico. Eu falei, mas que cheiro que é cheiro de casa de rico? Ah, esse cheiro é gostoso. Mas não é, gente. As misturinhas que eu faço. Olha. Gosto de dobrar tudo bonitinho, gente. Eu já trabalhei em casa de família e eu sempre fazia esses truquinhos aqui nas casas onde eu trabalhei, sabe? Aí, hoje, eu tava lembrando aqui, falei, gente, o que eu vou trazer de diferente pra minhas amigas lá do canal? Então, olha. Aí, eu resolvi trazer, né, gente, pra vocês, porque vocês merecem, eu amo vocês. Então, se você nunca dobrou um cobertor assim, ou se você já dobrou e tá achando simples, mas tem gente que não sabe. Eu não sabia, gente. Eu aprendi isso aqui. Não foi com a minha mãe, não, tá? Olha. Bem dobradinho, bem bonitinho, ó. Cheirinho. Que dá toda uma diferença. Olha. Aí, vem aqui até aqui na metadinha. E vem aqui com essa outra metadinha, ó. Aqui, ó. Olha que perfeito que fica. Vamos de novo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja gostando. Olha que lindeza. Eu também faço dobradura, gente, em toalha de banho. Qualquer dia desse. Se você gostou desse vídeo e quiser ver como que eu organizo as minhas toalhas de banho, como que eu faço pra enfeitar, aí você diz aí, comenta o que você quer ver. Aí eu volto e faço um videozinho pra você. Olha. Quadradão. Que eles são bem grandes, gente. Esses cobre-leita aqui, eles são bem grandes, ó. Tá dando pra ver direitinho aí, meninas? Então, se você está gostando desse vídeo, gente, deixa aí um comentário, deixa aí um joinha, tá? Que eu vou estar sempre voltando e fazendo coisas novas pra vocês, ó. Vou fazer mais estreitinho. Olha que bonitinho que fica. Vim até aqui. E agora eu venho daqui pra lá, ó. Aí aqui eu tenho a froninha. Que você já organiza assim, porque geralmente a gente coloca junto e acaba perdendo a fronha, né? E se você fizer assim, ó, a froninha já tá aqui. Quando você tirar, já tá no jeito. Tá vendo, meninas? Olha. Muito prático, muito fácil. São coisinhas assim que vai facilitando o nosso dia de dona de casa. Então, eu gosto sempre de estar trazendo coisas diferentes. Gente, canal Vida e Arte da Cida Bueno. Cuidar bem de uma casa é uma arte, né, gente? Ainda mais nós que trabalhamos muito. Vamos facilitar a nossa vida. Demora um pouquinho? Demora. Mas fica tudo organizado. E que você organiza bem, não precisa voltar mais atrás. Gostou? Olha. Você pode colocar lá em cima, gente, ó. Se cair, ó. Ó. Olha. Não vai despencar. Certo? A partir de hoje, se você não sabia, passa a fazer isso que vai ficar mais bonito. Você vai sentir prazer de abrir lá o teu guarda-roupa, né? E fazer essas coisinhas. Agora, gente, essa daqui, vou mostrar pra vocês. Ai, gente, essa mantinha tem história. Eu não largo ela por nada nessa vida. Gente, olha que bonitinha. Bem antiga, tá vendo? É uma mantinha. Ela é bem fofinha. Gente, era minha mantinha de quando eu era criança, gente. Eu tinha sete anos. Foi a primeira cobertinha que o meu pai me deu quando eu passei a dormir sozinha. Então, eu tenho um amor por essa mantinha e sempre eu gosto de colocar ela ali no sofá, né? E os cachorrinhos também gostam. Eu ponho ela nos cachorrinhos. Mas ela é tão antiga, gente. Mas olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Agora eu vou dobrar ela aqui. Essa mantinha aqui, gente, já me pediram. Mas eu não troco não, tá? Olha. Coisa simples, menina. Simples, simples, simples do dia a dia. Eu vou ver se ela cabe aqui. Porque, olha. Gente, eu faço crochê também. Eu faço almofadas. Vamos ver se cabe, meninas. Se couber, ela já vai ficar aqui. Eu vou deixar ela aqui. Servindo de almofada. Se você não tem almofadas, mas você tem bastante coberta, você pode fazer isso aqui. É claro que tem que colocar um forrinho antes, né, gente? Pra não mostrar, ó. Mas eu acho que vai caber aqui. Olha que legal. Super dica, né? Você quer rapidinho. Nossa, vai chegar uma visita em casa. Você quer deixar a sua sala bonita e você não tem almofada, mas você tem a capa. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui, gente. Só pra, né? Só pra mostrar. Essa capa aqui, gente. Eu fazia muito, fiz muita capa de almofada. Vendi muita capa de almofada. Então, olha que legal, ó. Com um cobertor, você fez uma almofada. Não tem onde guardar? Faz os cobertores que estão guardados aí, ocupando espaço. Virar uma linda almofadinha pra você decorar o seu sofá e até mesmo a sua cama lá. Eu adoro, gente, essas coisas diferentes. Olha que legal. Diz, se você não gostou dessa dica, meninas. Se você gostou desse vídeo e assistiu ele até agora, comenta aí pra mim saber. Nossa, ficou lindo. Gostou da ideia. Comenta assim, ó. Gostei da ideia da almofada. Ficou legal? Gostou, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vamos perfumar, economizando, fazendo bonito, ganhando tempo. Agora eu vou pegar aqui, ó. Bonitinho. Demorou? Demorou, mas eu vou levar lá pro meu guarda-roupas, ó. Os meus cobertores não vão se desmontar. Não vai ter o problema de cair e eles, né? Olha só que pilha de cobertores, gente. Bem organizadinho, ó. Vai cair tudo. Caiu tudo. E agora? Não desmontou nada, olha. Aí você vai e não faz assim. Coloca lá no maleiro. Quando você puxa, despenca tudo. Desse jeito aqui não vai despencar. Certo, meninas? Essa foi a dicasinha de hoje. Se você gostou, curte, compartilha. Divulga meu canal nas suas redes sociais. Vamos fazer amizade? Gente, eu preciso muito de você e você precisa de mim. E eu te dou um abraço apertado. E abraço que dura, viu? Gente, espero que vocês tenham gostado. Façam lá. Procura lá misturinhas. Eu tenho muitas dicasinhas pra vocês, tá bom? Beijo, meus amores. Esse foi o videozinho de hoje. Olha que bonitinho, meu. Opa! Amei, gente. Gostei de dividir aqui mais um segredinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Então, bora pro abraço. Deus abençoe. Muito obrigada por você que assistiu esse video até agora, tá, gente? Beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.